Quase 400 pedras de crack, maconha e cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar em Governador Valadares. Três pessoas foram presas durante uma ação policial que foi realizada no bairro Vila Rica. A Alessandra Garcia conta detalhes dessa ocorrência pra gente, Alessandra, por favor. Ô Nico, pra ser mais precisa, foram 398 pedras de crack, 29 pinos de cocaína, porções de maconha, três celulares, quase 800 reais em dinheiro e duas balanças de precisão. Tudo isso foi apreendido pela Polícia Militar aqui de Governador Valadares, numa área do bairro Vila Rica conhecida como Zona Quente de Criminalidade. A polícia recebeu denúncias de que três homens faziam tráfico de drogas ali naquela localidade e ainda ostentavam, né, eles exibiam armas de fogo, tudo no meio da rua. Junto com esses materiais, os homens que têm idade entre 20 e 34 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, Nico. Deu ruim pra esses homens ali naquela localidade, Nico. Viu, Alessandra, pela informação, a polícia segue trabalhando, né? Segue trabalhando, nossa Deus.